Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, né, hoje é terça-feira, sempre tem novidades no jogo e hoje não foi diferente Como já tinha falado ontem pra vocês, hoje não teve atualização massiva, tá, com vazamentos, novidades Teve somente uma atualização para correções de problemas, né Inclusive, foi corrigido então o bug com relação ao martelo de onda de choque, né O item já voltou, só ficou ontem basicamente, né, indisponível E também voltou, né, a corrida da gente poder pular, né, nos objetos com parkour, tá ligado Então quando você tá lá correndo, você pula o objeto, né Agora essa mecânica aqui do capítulo 4 voltou, né, tinha sido desabilitado algumas semanas atrás E agora, né, com relação à novidade, saiu do cofre o rifle de assalto de rajada Essa arma, né, que não voltava já fazia um tempinho, né, agora já está disponível de novo Muita gente gostou, muita gente não gostou, né, porque muita gente não gosta de arma de rajada Tipo eu, tá ligado, mas acho que muita gente deve ter curtido aí essa novidade, né Enfim, você pode aproveitar o item, já se encontra disponível E pra fechar, né, também finalizou o evento Rally reinicializado O evento ali, né, que a gente podia conseguir uma prancha, envelopamento, gesto do Wolverine Já se encerrou, beleza Se você pegou os itens, é bom pra você Se você não pegou, infelizmente, não tem como pegar mais aí E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar aqui É a respeito de um bug de login que aconteceu hoje à tarde Muitas pessoas estavam reclamando que hoje à tarde, né Por volta aí de uma hora, mais ou menos Tipo, no meio da tarde, no caso Ficou disponível a gente poder jogar o jogo, tá ligado Quando a gente entrava no Fortnite, né Ficava checando os serviços aí da Epic Games E simplesmente não entrava A Epic Games demorou, né, mais ou menos uma hora Uma hora e meia pra corrigir o problema Mas agora já foi solucionado também Então se você não tava conseguindo entrar o dia à tarde Agora, né, já foi corrigido E pra fechar, mano, hoje, né, também foi liberado Um novo estilo, né, pra skin do Masai O estilo aí de meio de temporada Você já pode estar conseguindo Pra você pegar o estilo, né, basta você ganhar 10 níveis na conta Que você recebe, então, essa variante, beleza? Mudando agora de assunto, mano Eu quero mostrar pra vocês essa concept aqui Que eu achei sensacional Aí postada no Reddit pelo usuário chamado Noobies Que é basicamente de 3 picaretas Que poderão estar chegando Uma delas, que é a que eu mais achei legal É, tipo, a varinha estelar Numa variante de galáxia Olhem só que louco, né Tem ali também o design de arco-íris, né Ali na parte de você pegar o item, tá ligado A estrelinha, né, com galáxia Ficou muito, muito legal Tem até, tipo, um anelzinho ali Mano, gostei demais, tá ligado Aí da picareta No meio ali tem uma picareta, né Um pouco mais simples Já tem muitas dessas no jogo, basicamente Mas também achei legal, né Com estilo aí um pouco mais rústico E por fim, também uma picareta insana Aí feita por ele Uma ideia muito legal Com uma picareta de vela Olhem só que da hora, mano Tipo, o foguinho ali, né A parte de cima da picareta Vou dizer assim Aí tem a vela ali embaixo, né A cera escorrendo Muito, muito show Gostei bastante dessa ideia também Mas eu queria mostrar pra vocês Essa concept justamente Acho que mais, né Por conta da varinha estelar, né Na variante de galáxia Porque é uma picareta Que muita gente gosta, tá ligado A varinha estelar Se eu não me engano É uma das picaretas mais compradas Na história aí do Fortnite E a Epic Games nunca pensou Em fazer uma variante Um pouco diferente pra ela, tá ligado Muitas picaretas, por exemplo Né, tem estilos Aí um pouco diferentes Chegando na loja Depois de um tempo, né Por exemplo A Cifadora Que foi a primeira foice Que fez muito sucesso Depois, né Tiveram outras foices chegando, né Tipo, um pouco diferentes Mas com a mesma pegada Pra galera, né Que curtia também poder comprar Agora, a varinha estelar Não tem nenhuma assim, né Tipo, parecida com ela E essa variante de galáxia Achei muito legal Lembrando que será uma picareta, né Totalmente nova Não será um estilo Aí pra picareta, né Pra quem já tem na conta E acho que muita gente Ia acabar comprando, né Porque também tem skins Aí de galáxia no jogo Que se adequar bastante A esse conjunto aí Gostei muito, né E também destaca A ideia da vela Que também achei sensacional, tá ligado Que tem o tema de fogo Basicamente Muitas skins também Tem esse tema E a combinar Aí com várias skins Aí no jogo também, né Pode comentar a sua opinião A respeito dessas conceptos aqui E olhem só, mano Outra parada que eu quero discutir Aqui com vocês É sobre uma parceria Que a Epic Games Vai estar fazendo Com a marca chamada Black Paris Eu não, tipo Conheço direito essa marca, tá Mas pelo que eu vi É uma marca, assim De acessórios, né De roupa Coisa do tipo Que é tudo preto Basicamente, tá ligado Por isso que o nome é Black Basicamente E essa parceria Foi anunciada hoje, né Pela própria marca Aí nas redes sociais Que é exclusiva, né Com o Fortnite E eles comentam, né Que vai ter produtos, né Chegando com essa Colaboração Em janeiro desse ano ainda Ou seja Muito em breve, tá ligado Só tem mais duas semanas Basicamente Aqui do mês de janeiro Então, né Fique ligado Essa parceria vai estar Acontecendo já Nos próximos dias E eu acho, né Que além de produtos Da marca, né Com o tema de Fortnite Vai ter também, né Talvez itens no Fortnite Com o tema da marca Por exemplo Já teve, né Parceria com marcas de roupas Aí no passado, né Que tiveram skin chegando Ali com traje um pouco diferente Roupinha diferente e tudo Pode ser que a mesma coisa Vai ser agora, né Com essa marca aqui Black Paris Nada foi vazado ainda Mas enfim Hoje já foi anunciado Oficialmente Parceria, né Fique ligado Já na próxima atualização Quem sabe terça-feira Já seja vazado Os itens com relação a isso E uma parada importante Também, mano Sobre a atualização Da semana que vem Além de tudo Que eu já comentei aqui Prováveis vazamentos Da parceria com a marca Ali Também vai ter vazamento Talvez do show ao vivo Do Kid Laroi Vai ter muita coisa Provável, né Também que tenha aí Mais perks chegando, tá Porque tinha sido vazado No início ainda Aqui do capítulo 4 Várias perks Que a Epic Games Estava desenvolvendo Já estavam nos arquivos Inclusive, né Prestes a chegar no game Então pode ser, né Que semana que vem Algumas delas Já sejam lançadas Eu não vou citar Todas elas aqui Pra vocês, né Porque são muitas Então vai demorar muito tempo Que eu já comentei Aqui no canal, inclusive Mas tem algumas, né Que provavelmente Vão dar polêmica Porque vão ser muito boas Outras nem tão boas assim Enfim, né Vão ver como é que vai ser, né Talvez cheguem Aí já terça-feira Dia 17 Já aproveitando aqui O assunto de perk Agora há pouco Foi desabilitado Essa perk aí Aerialista Acho que é assim que se fala Que é aquela que você Tipo, pega o redeploy Você pode ficar usando As a delta durante a partida Ela foi desabilitada Tá por conta de problema Em breve Provavelmente Ela vai estar voltando aí E outra coisa Mas que eu quero comentar É sobre esse post aqui Publicado no Reddit O evento de Natal, né Já terminou Já faz uma semana aí Mas o pessoal, né Continua criticando bastante A questão do mapa, né Que ele basicamente Não mudou aí no Natal Do ano passado, né Melhor dizendo Porque tipo assim Todo ano mudava o mapa Ficava cheio de neve E tudo mais Ou pelo menos A boa parte ficava com neve E ano passado No evento Isso não aconteceu, né Muita gente criticou E agora, né Continuam criticando Nesse post aqui Foi publicado Tipo, e tem muitos comentários aí Foi publicado hoje, inclusive Enfim, né Só comentando aqui Que pelo jeito Não passou em branco ainda Pela comunidade Essa questão do mapa, né Espero que esse ano Aqui no Natal A Epic Games, né Posso fazer alguma coisa, né Tipo, colocar mais áreas Com neve Alguma coisa assim Como era antigamente Porque pelo que deu pra notar O pessoal, né Gosta de avaliar isso aí bastante E pra fechar então Eu quero falar dos desafios semanais Que hoje foi liberado Mais tarefas Para você estar completando Cada missão, né Concede 16 mil de XP Essa imagem aqui, né Foi feita pelo Leonzitz Créditos a ele Lá do direito ali Aquelas em vermelho São tarefas para substituição Que só vão entrar Caso alguma tarefa Esteja bugada Tem também na tarefa Do modo criativo ali Que também concede A mesma quantidade de XP E eu tô avisando isso aqui, né Porque, tipo, lembrando Que agora, né Dura apenas uma semana Então você tem até Terça-feira que vem Para estar fazendo Essas missões aqui, né São missões bem simples Mas como já falei Tipo, às vezes é um pouquinho Chato de fazer Demora um pouquinho, tá ligado Mas enfim, né Se você quer XP Tá aí então, né Mais tarefas Para serem concluídas Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comenta aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra ficar ligado então Que vários bugs hoje Foram solucionados, né Voltou Aí o rifle de assalto Com rajada Martelo de onda de choque, né Foi corrigido A corrida ali com parkour E também, né O que você achou Da concept que eu mostrei ali Das três picaretas Varinha estelar Com tema de galáxias Achei muito show, né Quem sabe que Games Possa estar lançando Alguma coisa parecida no futuro, né Inclusive a picareta de vela Eu também achei, né Sensacional E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Mande também pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes do jogo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui